Seja bem-vindo! A vida é uma jornada cheia de altos e baixos, de desafios e conquistas. Muitas vezes, nos sentimos perdidos e sem rumo, e pode parecer difícil encontrar uma maneira de seguir em frente. No entanto, tomar uma atitude positiva pode ser a chave para superar os obstáculos e alcançar o sucesso. A primeira coisa a se fazer para tomar uma atitude positiva é mudar a forma como pensamos. É fácil ficar preso em pensamentos negativos e desmotivantes, especialmente quando as coisas não estão indo bem. No entanto, é importante lembrar que nossos pensamentos moldam nossa realidade. Se continuarmos a pensar de maneira negativa, nossa vida seguirá esse mesmo padrão. Em vez disso, precisamos nos concentrar nos aspectos positivos da vida. Comece por fazer uma lista de todas as coisas pelas quais é grato. Pode ser algo tão simples como ter um teto sobre sua cabeça ou comida na mesa. Quando nos concentramos nas coisas boas que já temos, começamos a ver a vida de uma maneira mais positiva e esperançosa. A próxima etapa é definir metas para o futuro. É difícil ter uma atitude positiva quando não temos objetivos ou não sabemos para onde estamos indo. Pense em seus sonhos e objetivos de longo prazo e escreva-os. Em seguida, crie um plano de ação para alcançá-los. Isso pode incluir coisas como fazer um curso, buscar um novo emprego ou economizar dinheiro para uma viagem. É importante lembrar que alcançar nossos objetivos pode levar tempo e exigir esforço e dedicação. No entanto, é crucial manter uma mentalidade positiva e focar no progresso, em vez de se concentrar apenas no resultado final. Cada pequena ação que você faz em direção ao seu objetivo é uma conquista em si mesma e merece ser comemorada. Outra maneira de tomar uma atitude positiva é rodear-se de pessoas que o apoiam e o incentivam. As pessoas ao nosso redor têm um grande impacto em nossa mentalidade e bem-estar emocional. Portanto, se você tem amigos ou familiares que estão sempre criticando ou desencorajando, considere se afastar deles. Em vez disso, procure pessoas que o apoiam e o incentivam a alcançar seus objetivos. Além disso, é importante cuidar de sua saúde física e mental. Certifique-se de dormir bem, alimentar-se de forma saudável e fazer exercícios regularmente. Encontre atividades que o relaxem e o ajudem a reduzir o estresse, como meditação, yoga ou caminhadas. Quando estamos fisicamente e mentalmente saudáveis, somos mais capazes de enfrentar os desafios da vida com uma atitude positiva. Por fim, lembre-se de que a vida é uma jornada cheia de altos e baixos. Nem sempre teremos dias bons e positivos, mas é importante continuar trabalhando em direção aos nossos objetivos e manter uma mentalidade positiva. Quando enfrentamos desafios, é importante ver essas situações como oportunidades de crescimento e aprendizado. Afinal, são as dificuldades que nos ajudam a crescer e nos tornar mais fortes. Tome uma atitude positiva e vença na vida e como fazer isso. A vida é uma jornada cheia de altos e baixos. Às vezes, nos sentimos como se estivéssemos andando em círculos, incapazes de avançar em direção aos nossos objetivos. Em outras ocasiões, podemos ser atingidos por um revés inesperado que nos deixa sem rumo. No entanto, independentemente de onde nos encontremos, há sempre uma maneira de tomar uma atitude positiva e vencer na vida. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a encontrar a sua atitude positiva e transformá-la em sucesso. Defina seus objetivos A primeira etapa para tomar uma atitude positiva é definir seus objetivos. O que você deseja alcançar na vida? Quais são suas metas de curto, médio e longo prazo? Se você não sabe para onde está indo, será difícil encontrar a motivação e a determinação para chegar lá. Desenvolva uma mentalidade positiva Uma das maiores barreiras para uma atitude positiva é uma mentalidade negativa. Se você se concentra nos aspectos negativos da vida, isso pode minar sua confiança e impedi-lo de tomar as medidas necessárias para ter sucesso. Em vez disso, tente desenvolver uma mentalidade positiva, concentrando-se nas oportunidades em vez das dificuldades. Você pode começar escrevendo uma lista de gratidão todas as manhãs ou procurando as coisas positivas em cada situação. Aprenda com os fracassos Ninguém gosta de falhar, mas o fracasso é uma parte inevitável da vida. A chave para uma atitude positiva é aprender com os fracassos em vez de se desencorajar por eles. Se você cometeu um erro ou fracassou em um projeto, analise o que deu errado e como você pode fazer melhor da próxima vez. Em vez de se culpar ou culpar os outros, use seus erros como oportunidades de aprendizado e crescimento. Seja proativo Não espere que as coisas aconteçam. Se você quer tomar uma atitude positiva e vencer na vida, precisa ser proativo. Tome medidas concretas para alcançar seus objetivos, como fazer um curso de especialização, procurar por um emprego que o coloque em contato com outras pessoas, ou iniciar seu próprio negócio. Quanto mais ativamente você se mover em direção aos seus objetivos, mais provável será que você os alcance. Cerque-se de pessoas positivas As pessoas com quem você se associa podem ter um grande impacto em sua atitude. Se você estiver cercado por pessoas negativas que constantemente o desencorajam, será difícil manter uma atitude positiva. Em vez disso, procure se cercar de pessoas positivas e motivadas que o apoiem em seus objetivos e o incentivem a alcançá-los. Permaneça resiliente Por fim, é importante ser resiliente. A vida pode ser difícil às vezes, mas se você quer tomar uma atitude positiva e vencer na vida, precisa ser capaz de se recuperar dos momentos difíceis. Isso significa não desistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis, e estar disposto. Inscreva-se, no canal, Histórias Inspiradoras Top 10 Ajude o canal a crescer, obrigado! Até a próxima!